Então quer dizer que vocês estavam com saudades da briga entre os irmãos, né? Fala a verdade aí, gente. Vocês estavam com saudades, sim, de ver eu sorrindo e ignorando o Luquinhas, como sempre. Que, amigo? Amigo, acho que a conexão falhou. Eu perguntei, vocês estavam com saudades de ver a gente juntinhos, não estavam? Tá, tá, entendi. Faz sentido. O que significa que esse vídeo vai acontecer um duelo. Se você tá com saudade disso, você não pode perder o vídeo de hoje. Bora? Yeah! Como a gente veio parar aqui? Fala, fala, galerota. Eu sou o Bruno. E eu sou o Lucas. E você está no Mundo do Poço. Eita, ó. Se prepara que hoje vai ter aquele boxe FDP, né, amigo? Eu diria mais. Eu diria que o vídeo de hoje é um UFC FDP. Ué, amigo, mas não é a mesma coisa os dois? Não, amigo. Óbvio que não. Tem diferença, né? Um é ring e o outro é octógono. Oito lados e o ring é... Aí já não sei se é quadrado ou se é retângulo, mas é isso. Entendo, entendo. O quantos lados não interessa? O interesse é que o vídeo de hoje é aquele vídeo que a gente vai se expor novamente. Você quer exposição, arro? Porque é isso que vocês gostam, né? Mas antes, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba o fundo do poço. Olha, hoje ele já tá bem ligeirinho da estrela. Já mandou o recado no começo que é o quê? A gente precisa comprar o leito das crianças. Então se inscreve, a gente precisa chegar nos mil inscritos. E o Bruno disse essa coisa de exposição, mas isso já é natural do canal. A gente sempre faz isso. E se você quiser um nome mais gourmet pra esse vídeo, a gente vai apresentar pra vocês as cinco diferenças da vida de casado, no caso o Bruninho, e vida de solteiro, no caso a minha mesmo, dentro de casa. Ó, já viu que dá pra cima o vídeo de hoje, hein? Vamos ao primeiro round, o primeiro duelo aqui, que é a companhia. Round 1. FAT! Vem, amor. Vem conversar comigo. E aí, tudo bem? Obrigado, você fica de menino. Nossa, eu adoro. Eu acho que isso é uma comédia muito boa. Não, sim. Vem com a minha volta a companhia. Vem, meu amor. Vem. Eu já assisti três temporadas. Eu tô na quarta temporada já. Sério? Sim, eu amo. É tudo pra mim. Ah, amigo. Sobre isso não tenho nem o que dizer, né? Amigo, ó, não vou mentir. Não vou ficar me engabando aqui. Mas, gente, é isso. Eu acho muito bom ter alguém do lado que vive com você, pra você ficar conversando. Porque, principalmente na quarentena, a tecnologia mostrou aí que a gente pode conversar com os amigos, fazer videoconferência com a família. Mas é que, assim, ter alguém do seu lado é muito legal, é muito bom. Ah, amigo, eu não quero muito comentar sobre isso, não. Porque pra mim é, tipo, gatilho. Então, show. Show de bola aqui pra você estar assim. Que legal. Então, vamos lá. O próximo round é o flerte. Bom, amigo, esse eu amo. A coisa do flerte, o flerte esportivo, sabe? Sei, né, amigo? Eu conheço o Luquinha, os seus flertes. Mas, assim, não que isso tenha a ver comigo, né? Tipo, isso é só um exemplo que a gente jogou aqui no vídeo de hoje. De forma alguma, amigo. Nunca passa pra minha cabeça que você seria essa pessoa da sketch. Total. Round to fight! Amor, viu a mensagem que eu te mandei? Pega aí pra mim. Ah, amigo, mas é que é isso, né? Tipo, essa foi pra mim. Porque, assim, aquele foi sumido. Aquele depois da quarentena, vamos dar uma aglomerada. Eu e tu, tu e eu. Gente, não tem como dizer que não, né? Mas, assim, tu levou esse round porque, assim, o próximo... Eu bato no peito, dou uma cabeçada. Ah, tá. Ah, amigo, é isso. Eu não vejo a hora, assim, do próximo. Porque o próximo tema é um que tá super fácil de fazer, né? No meu caso, quarentenado. Que é o sexo. Round three. Gente, vamos lá. Não quero me gabar mais uma vez. Mas reconheço, reconheço que nessa quarentena eu fui privilegiado, eu diria que sim Amigo, óbvio que você foi amigo, você tem que agradecer a Deus, todo dia ajoelhar no milho E agradecer a Deus pelo privilégio que você tem nessa quarentena, sério Agora eu vou defender aqui, não é só o Luquinhas também não, tá? Porque olha, nessa quarentena, o que eu tive de amiga e de amigo falando da carença E que tava subindo pelas paredes, foi muito engraçado Você achou engraçado, amigo? Engraçado? Assim, não sei se a palavra exata e boa pra gente usar nesse momento é engraçado Engraçado pra quem? Engraçado pra quem? Ei, ei, calma linda flor, calma Deita aqui, deita aqui do meu brilho Mas tá bom amigo, não vou ficar mais me gabando, não tá mais aqui quem falou Até porque o próximo round, esse eu tô meio assim, esse eu não sei Não vamos ao próximo round que é o quê? Li-ber-da-de Round 4 Bom dia, mundo, bora vencer Puta, mano, que susto, vem e vem você entrando Avisa, né? Bora fazer um café Bora no café, bora, 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 bora Não, não vou ver, não quero ver Cuiar e coisas de transformação um dos outros, não Quero ver Dark, Dark Bora assistir Dark Mel, curte Dark? Aqui, todos os amigos estão falando Nossa, o que aconteceu com a minha linda flor do campo, meu liro rosado? Acho que já deu, gente Acho que já deu pra mim esse vídeo Gente, acho que... O Lucas sabe, ainda mais pra mim que sou, assim, aquariano Então eu gosto muito do meu cantinho Tô tendo, mas fácil eu não tá Mas já me defendendo, modéstia à parte O meu relacionamento tem muito diálogo Então, assim, até isso, que era uma coisa que era pra me incomodar Tá sendo incrível Então, assim, no final das contas, esse round Eu não sei quem perdeu e não sei quem ganhou No final, todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder Ai, Barbisona do Casamento Perfeito É, Vida dos Sonhos Ai, tô cheio já Perdi o manual de relacionamentos inteiro Olha, chega! Eu tô exausto! Ei, Flora, calma, calma Sabe o que é mais legal também, amigo, disso tudo? É que dá pra eu dividir as tarefas também, entendeu? Fica tudo divididinho, não fica pesado pra ninguém Tá, então já tá inserindo o próximo round Eu não vejo a hora do próximo round, então O próximo round, gente, é divisão de tarefas Final round Só eu nessa casa, né? Tá, acho que tem que passar roupa, viu? Que delícia essa vida! Acabou? Acabei também Foi rápido aqui Não achei aquela série lá? Deixou Aguento mais! Não aguento mais! Mas, amigo, ó, também, ó Antes de tu falar que eu já conheço as nuances, os olhares Tipo assim, ó Você também tem a sua mãe em casa Isso é legal também Porque eu sei que isso é maravilhoso E você se ajudou muito aí, eu acho, né? Pô, amigo Aqui em casa eu sou a própria menina da Avenida Brasil Eu sou a própria gata borralheira, meu A gente não sabe tudo que eu tenho que passar por aqui Tu gata borralheira, louca Que que rala na casa? Se tu é a gata borralheira Pra te assistir a Cidra Cinderela Tudo bem Porque ia ser maravilhosa daquele jeito Mas será que o nosso público Tá recebendo a verdade? Não sei Me chamando de mentiroso mais uma vez De forma alguma Bom, gente, mas é isso, né? Já tô aqui atualmente difamado Já tô de saco cheio desse vídeo já Brincadeira essa parte A gente só quis mostrar agora As diferenças do nosso convívio, né, amigo? Da nossa vida E outra É o que a gente sempre falava, né? No Manual de Relacionamentos FTP Que antes de mais nada Você tem que curtir a sua companhia Porque não adianta nada Você estar do lado de uma pessoa Se você não se curte Se você não acha que você é uma pessoa legal Então trabalha primeiro em você Pra depois jogar pro outro, entendeu? Total E tipo, a gente tá brincando aqui Mas eu sei que eu amo a minha vida solteirística Tipo assim, é isso Tu ama a sua vida de casado Então tá tudo bem Tá tudo certo Que é isso, gente No final das contas Nós não somos os nossos relacionamentos Nós estamos em um relacionamento Então assim, se você se gosta Vai ser legal porque você sozinho ou não Você vai acrescentar um ao outro, entendeu? Sim Na real, esse vídeo foi só pra gente se expor de novo Que é o que a gente faz aqui nesse canal E a gente sabe que é o que vocês gostam de ver Então é isso Mas o que a gente gosta mesmo De verdade, no fundo pra vocês É o que, gente? É quando Tu se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha muito esse vídeo Pra todo mundo pra ajudar a gente Sim, não esquece de compartilhar esse vídeo Pra aquela sua amiga casada Pra aquela sua amiga solteira Pra aquela sua amiga que vive com os gatos Pra aquela sua amiga que vive com os cachorros Pra aquela sua amiga que vive no meio das galinhas E que é a galinha Então é isso, gente Um beijo no teu coração, galerota E até o próximo vídeo Nos sigam nas nossas redes sociais E até semana que vem Ô, amigo Eu tava pensando aqui Você não quer, tipo, vir aqui pra casa, não? Pra gente, tipo, dividir uma tarefa Você passa uma semaninha aqui Deus que me defenda Pra eu ser a gata borralheira? Não, amigo Só pra gente se divertir Nem vai ter que fazer nada aqui em casa Uma semana com tu aqui? Não Não, 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 não